Bill Board aponta Juliette como possível, indicada ao Grêmio Latino 2022. Juliette, campeã do BBB 21, foi apontada pela revista americana Bill Board como uma das possíveis, indicada ao Grêmio de melhor novo artista no Grêmio Latino de 2022. A advogada que virou cantora se tornou uma estrela das redes sociais, quando venceu o Big Brother Brasil em 2021. Ela lançou seu EP de estreia no último ano, que contém apenas músicas originais, uma mistura de pop e forró tradicional, que ajudou Juliette a atrair diversos públicos, diz a publicação. Depois de vencer o BBB, Juliette investiu na carreira de cantora. Em setembro do ano passado, quatro meses após o reality, a Paraibana lançou seu primeiro EP. Juliette, com seis músicas inéditas, desde então, ela também lançou colaborações com o ex-colega de confinamento, Rodolfo, em dupla com Israel. E o DJ Alok, em parceria com Luiz Fonse e Lunai. Na última semana, Juliette divulgou seu trabalho mais recente, o álbum Caminho, ao vivo. Registro do show de estreia de sua primeira turnê, Caminho, que passou por várias capitais do Brasil. A lista oficial de indicados do Grêmio Latino será divulgada pela Academia. A premiação acontece no dia 17 de setembro, em Las Vegas, nos Estados Unidos.